Um jovem de 20 anos, ou uma jovem, né, de 20 anos, foi presa com um carro roubado no pátio de uma concessionária em Varda Grande. Ela é mulher de um detento que lidera uma quadrilha de roubos e furtos de veículos. Um detalhe, a acusada já usa tornozeleira, mas foi flagrada com um aparelho desligado. O flagrante aconteceu quando ela saía de casa com outro homem, também acusado de integrar o banco. Vamos ver a matéria do Zé Porto. Mostra aí, Porto. Uma equipe de policiais do 9º Batalhão, em Cuiabá, estava em patrulhamento pelo bairro de São Gonçalo III, quando os policiais perceberam uma movimentação de pessoas suspeitas em uma residência. Na rua, os policiais acabaram abordando essa mulher, que estava usando tornozeleira, e também um homem que estava com ela. E foi checada a documentação deles, percebeu que, no caso do suspeito aí, que é o Lívio Margote, de 30 anos, tinham várias passagens contra ele, e também a Raíssa Lohane, nascimento de 20 anos, teria várias passagens já usando a tornozeleira, sendo monitorada pelo sistema prisional. E ela foi questionada justamente porque a tornozeleira estava desligada. Ela disse que os documentos estavam na casa, e a polícia foi até lá para verificar a documentação dela. Chegando lá, os policiais acabaram encontrando esta caminhonete, uma feita de estrada na garagem, e cheia de poeira, com a placa limpa. Os policiais suspeitaram do veículo e fizeram uma checagem, e descobriram que o veículo foi roubado. Estava escondido lá, foi roubado no último dia 24 de agosto. E a polícia, é claro, já deu voz de prisão para os dois, pela receptação do veículo roubado. E ainda o procedimento de que a tornozeleira da Raíssa estava desligada desde as 10 da manhã, e isso já sendo atestado pelo monitoramento do sistema prisional. E ela ainda, bastante petulante com a equipe, disse e colocou de forma clara que ela seria a esposa de um criminoso que está preso na Penitenciária Central do Estado, e que é líder de uma quadrilha especializada no furto e roubo de veículos, que é o Luciano Mariano da Silva, mais conhecido como Marreta. Ela seria a esposa dele, e continuaria numa empreitada, em um braço do crime, para roubos e furtos de veículos. Com as imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do Miranda, José Porto, para o Cadeia Neles.